bom então senhoras e senhores muito bom dia a todos hoje é dia 28 de janeiro de 2020 e como eu coloquei aí pra vocês eu não vou mais ministrar cursos tá nem vender setup nem nada eu vou fazer mentoria tá então eu tô pegando o aluno pela mão o grupo na sala né naturalmente e vão fazer aqui junto comigo eu vou mostrar aqui pra vocês como é que se faz tá certo então fica tudo muito mais simples é tudo na prática tá certo não vou explicar indicadores não vou explicar como é que é feito não vou explicar quem criou fibonacci nada disso tá ondas de hélio nada dessa porcariada toda aqui é bom não é porcaria não é modo de falar tá é muito bom só que é os alunos se perdem tá então é melhor pegar na prática e mostrar na prática quem quiser acompanhar que acompanhe e aí fica tudo mais simples e mais fácil todos vão sair ganhando tá certo então quem quiser é só me procurar onda 3 trader arroba gmail.com